Mano, é muito estranho! Mano, é muito estranho! Mano, é muito estranho! O cara tá gritando... É o que? É molinho! É muito estranho! Mas não é isso! É muito estranho! É muito estranho! Mano, que estranho, véi! Tem que ter gulido! Eu fiquei com cheiro de bagulho na cara! Eu vi, eu vi! É melhor na boca! Eu vou ficar lutando! Eu vou embora junto com os pais! O Camila só vai embora aí que mora! Tio! 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 Putinho vai fechar agora! Tio! 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 Meu Deus, rela aí Henrique! Eu quero rela depois! Parabéns! Estranhos! Vai! Que eu tô falando!